Música Essas imagens da guarda costeira japonesa foram filmadas a 5 quilômetros da costa nordeste do Japão pouco depois do terremoto do dia 11 de março. O navio Matsushima navega no sentido contrário à ondulação que minutos depois provocaria caos e morte no Japão. Só na região japonesa de Miyagi, a mais atingida pelo terremoto e pelo tsunami, a polícia estima que até 15 mil pessoas possam ter morrido. Em todo o país, há vários milhares de mortos e desaparecidos. Música 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 Música